Oh meu Deus, olha aí Deus, Jesus tem misericórdia, o guri entregando lanche, olha aí, olha aí Deus, outro lá, outro aqui meu Deus, olha aí meu Deus, o guri entregando lanche, Deus tem misericórdia por esse guri. Meu Deus, meu Deus, sua sorte, tem outro aqui, tem uma caída ali, olha ali Deus, meu Deus.